Senta aqui, não tenha tanta pressa, senta aqui, porque toda essa angústia não fica E tão quieta, quebra teu silêncio, se abre comigo Senta aqui, não fique assim tão tensa, senta aqui, eu sei que você pensa Que ela me incomoda, mas pode ter certeza que eu te quero Eu sei que não é tão fácil de amar assim Com toda segurança, num recomeço Com o tempo você vai sentir Que as suas dúvidas irão sumindo aos poucos Será melhor pra nós Será melhor pra nós Senta aqui, não jogue tudo fora, senta aqui, confie-me agora Não fique aí pensando Juntos acharemos Um caminho Eu sei que não é tão fácil de amar assim Com toda segurança, num recomeço Com toda segurança, num recomeço Com toda segurança, num recomeço Que as suas dúvidas Irão sumindo aos poucos Será melhor pra nós Será melhor pra nós Agora dá um sorriso E vem A gente já brigou de mano A gente já brigou de mano Por essas coisas Vem, me dá uma força Porque eu te amo E sei que não é tão simples Só o tempo vai dizer Só o tempo vai dizer Senta aqui Não tenta na pressa Senta aqui Senta aqui Senta aqui Eu sei que não é tão fácil Me amar assim Com toda segurança, num recomeço Com toda segurança, num recomeço E você vai sentir Que as suas dúvidas Irão sumindo aos poucos Será melhor pra nós